E aí, tudo fantástico com você? Hoje, nesse episódio do quadro O Que O Monstro Mostra, eu vou falar, vou dissecar uma das criaturas mais conhecidas do folclore brasileiro. E você vai descobrir também, finalmente, por que o Saci só tem uma perna. Além de descobrir também por que o Saci pode ser considerado o representante do vampiro no nosso folclore. Tudo isso, depois da vinheta. E lembrando que se você é escritor ou escritora, ou conhece alguém que escreve literatura fantástica, o quadro O Que O Monstro Mostra quer propor novas leituras, chamar atenção para as criaturas do folclore brasileiro. É um enorme repertório que está esperando a visita de mentes imaginativas para criar histórias a partir desses monstros. Então, vamos lá. O Saci é um exemplo de um mitossíntese, ou seja, um mito que une três grandes culturas formadoras do Brasil, que são a cultura indígena, a portuguesa e a africana. Então, vamos por partes para a gente entender cada pedacinho dele, começando pela influência indígena, onde está a origem do nome Saci Pererê. Aqui, nós temos dois Sacis. Um é o mito amazônico, centrado em uma ave que dá a família do Cuco e que tem fama de ser sobrenatural, sugando, chupando a alma dos cadáveres. Essa é a primeira etimologia da palavra Saci. Hang, de alma, e si, mãe. Ou seja, esse Saci Ave é a mãe das almas. Mas o outro Saci, a criatura folclórica que nos interessa aqui, também tem origem indígena, mas dessa vez na palavra Saci, olho mal. Sendo que principalmente essa parte do mal pode ser entendida de diferentes formas. O mal quer dizer no sentido de travesso, de arteiro, que faz travessuras. Mas o olhar europeu, como a gente vai ver, já atribuiu um caráter maléfico, diabólico, a essa questão do nome mal. Além do nome, o próprio personagem do Saci, como representante de um duende zombeteiro, nasce com os indígenas. Mas não apenas no Brasil, e sim com os índios do Paraguai, Argentina e Uruguai, e aquela divisa toda com o Brasil. Esses povos indígenas relatam a existência do Yassi Yateré, um duende de cor vermelha, da altura mais ou menos de uma criança de 7 anos, e possuidor de uma varinha mágica e duas pernas. Quem roubar a varinha mágica do Yassi Yateré se torna senhor dessa criatura. Já no Brasil, o Saci Perê, como nós conhecemos, começa sua trajetória em fins do século XVIII, quando se iniciou a dispersão, a migração dos tupis guaranis, subindo das regiões do sul, aquela região dos países do sul do Brasil, para o norte do Brasil. Especificamente São Paulo, Minas Gerais, Goiás e Mato Grosso. Nesse trajeto, a criatura acabou incorporando elementos também do Curupira, que estão mais ligados ao meio do Brasil. A própria carapuça, tão marcante do Saci, especula-se, pode derivar da cabeleira rubra, do cabelo vermelho do Curupira, e se liga a uma larga tradição de carapuças mágicas europeias. O flautista de Hamelin, por exemplo, que é baseado em uma história real, e eu já falei disso aqui no canal, usou um capuz verde para expulsar os ratos da cidade de Hamelin, e um capuz vermelho, quando voltou para encantar as crianças. Aí, nessa questão da carapuça, a gente já começa a entrar na influência europeia sobre o Saci. E isso parte também do olhar europeu sobre o outro nome que compõe o Saci, que é o Pererê. Pererê vem de Pereregue, o que anda aos saltos. Mas o que no primeiro momento indicava um ser feliz, que andava fazendo travessuras, e por isso mesmo, vivia dando pulos e saltos, manifestando sua alegria, acabou sendo interpretado como uma deficiência dele, como algo relacionado a uma deformação do seu corpo, que fazia ele andar apenas através de saltos. Isso nos leva à grande questão da humanidade. Por que o Saci só tem uma perna? Lembre-se que o Iassi e a Tererê tinham duas pernas. Para o nosso grande folclorista, Luiz da Câmara Cascudo, e outros pesquisadores, isso é uma permanência europeia no nosso folclore da crença medieval nos ciapodos. Um povo fantástico descrito na antiguidade por Plínio o Velho. Assim como os Blêmios, que eu falei no último vídeo de uma pinguari, os ciapodos viviam nas regiões da África, Ásia e América do Sul. E tinham como característica monstruosa o pé único, que de tão largo, eles usavam como proteção contra o sol quando se deitaram para dormir. Semelhante ao nosso Saci, no folclore polonês, também temos um vampiro de baixa estatura, de uma perna só, que costuma atacar os viajantes nas estradas. Falando de vampiros, o nosso Saci tem elementos que fazem dele um legítimo representante dessa criatura, dessa criatura tão conhecida no folclore europeu. Isso porque o Saci, semelhante ao vampiro, ele detesta alho, ele também tem orelhas de morcego. Há relatos também folclóicos de que ele chupa o sangue dos cavalos até que o cavalo fique fraco e ele se enjoe do sangue. E além disso, assim como o vampiro, quando o Saci se vê diante de sementes jogadas por alguém, ele se sente compelido e se sente obrigado a contar as sementes. Todas essas informações estão nos relatos que o Monteiro Lobato recolheu em 1917 para a obra O Saci Pererê, resultado de um quérito. E a cultura africana? Onde é que entra? Ou melhor, o olhar europeu, o olhar português sobre os negros. O preconceito contra o negro fez o Saci, que era vermelho, vamos lembrar lá do Iacia Terê, se transformar em uma criatura negra. Visto que, no maniqueísmo cristão, se não é de Deus, é do diabo. E como o negro tem no cristianismo uma associação com o maléfico, aí o Saci passou a ser vinculado ao demoníaco. Isso também explica a conexão feita com sua carapuça vermelha, herdada do curupira. Além da cor, o cheiro de enxofre também está ligado ao demônio. E também se ligou ao Saci, em analogia ao relato dos portugueses de que os negros fediam. E por ser negro, como explica o Renato da Silva Queiroz em O Mito Bem Brasileiro, o Saci perdeu a perna porque todo negro é maléfico. E por isso, Deus o marcou o mutilando, fazendo ligação com o ditado popular. Quando Deus marca, não é à toa. Então fica a dica do Saci para você, escritor e escritora, explorar ainda mais. Esse vídeo deu trabalho para fazer. Então não se esqueça de deixar sua curtida, assina o canal. Muito obrigado pela sua presença e até a próxima.